Com o objetivo de orientar os condutores sobre os perigos de dirigir sob a influência de algo e conscientizar a população quanto à importância em respeitar as leis de trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, DETRAN, realizou nesta sexta-feira uma blitz educativa do projeto No Trânsito Somos Todos Pedestres. A ação aconteceu na Avenida José Olavo Sampaio, em frente ao prédio da 2ª Ciretran, e contou com o apoio dos funcionários da Ciretran, Guarda Municipal e IDMT. Durante a ação, a equipe do DETRAN do Maranhão distribuiu material educativo aos condutores, com dicas de cuidados no trânsito e informações sobre a Lei Seca. Os motoristas também receberam os adesivos e o apoio à Operação Lei Seca. A coordenadora de educação para o trânsito do DETRAN do Maranhão, Rositânia de Farias, diz que conscientizar é necessário para um trabalho eficaz no que diz respeito ao trânsito, acreditando que ações como esta contribuem para que o condutor reveja a sua postura no trânsito. Olha, o trânsito é de todos. Quando a gente trabalha, é uma temática que diz que somos todos pedestres. Então, hoje eu sou pedestre, amanhã eu sou condutor, amanhã eu sou passageiro. O trânsito é de todos. Se o trânsito é de todos, a responsabilidade também é de todos. Ela é coletiva. Então, se cada um fizer a sua parte, tiver respeito pelo outro, com certeza a gente já estará no caminho certo e salvando muitas vidas. Respeito é a minha mensagem de hoje.